Olá, segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem. Tarefinha, bem. Vocês, bem também. E assim, nós vamos dar continuidade à nossa aula, porque a aula hoje de linguagem já está ó, delícia. Vamos lá? Aula 29, 3 de maio, segunda-feira, área de linguagem e o tema é análise linguística, segmentação de palavras. Nossa, claro que não é feio! Aí, o que é isso? Você vai ver que é uma coisa muito boa e que você já sabe fazer. O nosso calendário é do mês de maio de 2021. Como vocês já sabem, o mês de abril acabou e nós estamos no mês de maio. Hoje é dia 3, segunda-feira, já se passaram 3 dias e faltam 28 dias para esse mês acabar, porque maio tem 31 dias. Se você tiver um calendário em casa, você pode ir marcando os tirinhos junto ao control, tá bem? Para você acompanhar os dias em que nós temos a aula. Vamos relembrar a última aula? O que foi que nós estudamos na última aula? Os elementos que compõem o gênero música. Nós vimos cantigas de roda e nós percebemos que na letra da música existem 3 elementos. A rima, os versos e a estrópia. A rima são as terminações com sons semelhantes. O verso é cada linha escrita na nossa canção. E a estrópia é o grupo de versos da cantiga ou da canção. Vimos as características das cantigas de roda. Elas possuem melodia, ritmo e letra fácil. É fácil da gente aprender a letra das cantigas de roda, das canções de marco, porque as letras são pequenas, repetitivas. Elas possuem um ritmo agradável e a melodia é muito fácil da gente acompanhar. Podemos marcar o ritmo das cantigas com a nossa voz, com bater das mãos, com bater dos pés e com instrumentos musicais. Que vocês aprenderam a confeccionar com material ressecado e sucatinha na aula anterior. Estudaremos o nosso tema de hoje nas cantigas populares. Vamos lá? Ah, Pró! Não dá para entender. Muito bem. Essa é a nossa atividade. Esse texto que vocês estão vendo no slide, ele não está segmentado. Ou seja, ele não tem a separação entre as palavras. As palavras aí estão bem coladinhas. A segmentação é aquilo que deixa o espaço entre as palavras. Escritas ou faladas. Quando você já viu um narrador de futebol do rádio? Já percebeu como é que o narrador da TV fala e o narrador do rádio? E ele fala tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido. Mas, às vezes, não dá nem para a gente entender. Porque não tem a segmentação da palavra. A Pró vai ler o texto e você vai entender que texto é esse. Mas, quem já descobriu o texto, coloca aí no bate-papo o nome desse texto. Vamos lá? O saco. O saco. O saco não lava o pé, não lava porque ele não quer. Ele não lava uma boa, não lava o pé porque ele não quer. Isso é. A gente tem como fazer quem está ouvindo nos entender ou quem está lendo entender o que nós escrevemos? Não tem como. Nós precisamos do espaço entre as palavras. Eu marquei o espaço com esse retângulozinho amarelo. Agora, a Pró vai ler com o espaço. O saco. O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na água, não lava o pé porque não quer. Mas, isso lê. A segmentação é o afastamento. É esse espaço entre a palavra e o outro. As palavras descrídas no texto. Quando a gente começa a escrever na escola, a gente ainda não sabe a segmentação. A gente não sabe fazer a separação. E muitas vezes, na hora de escrever o nosso nome, o nome da escola, ou preencher o cabeçalho, fazer qualquer coisa, nós colocamos as paladinhas, paladinhas, como se fosse uma só. E a segmentação é muito importante na hora da fala e na hora da escrita. Olha só. Agora, a Pró vai tirar os retângulos, tá bem? Eu coloquei eles aí, pra vocês perceberem que precisa do espaço entre uma palavra e outra. Já descobriram que o cantilho é essa? Isso mesmo. Esse texto que nós lemos, que estava sem a segmentação e depois com a segmentação, que é a separação, o espaço em branco entre as palavras, é a música do sapo. Vamos cantar? Vamos cantar a música do sapo? Vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vamos? Ele tem que todo mundo cantar, que é cantilha de roda. Vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Sem a segmentação, não teria como nós cantarmos desse jeito. E nem ler o texto desse jeito. Agora, nós vamos trabalhar com algumas palavras que estão no nosso texto. Uma cantilha de roda. Nós tiramos, a partir do lado do texto, o nome é Lagoa, Pé e Sapo. A palavra Lagoa começa com a letra L. A palavra Pé começa com a letra P. E a palavra Sapo começa com a letra S. Aqui ao lado, eu coloquei algumas palavrinhas e nós vamos organizar nos potes que começam. Se a primeira palavra, a primeira letra é igualzinha, só precisa da primeira letra. Então, olha aí essas palavras. Quais palavras vão no pote de lagoa? Lagoa, lagoa, em pé vai peteca, de sapo vai sopa. Próxima palavra com a letra L. Lagoa, lagoa, com P, pita, com S, suco, com L, leve, com P, fogo e com S, sala. Isso também é um tipo de organização em ordem alfabética. Nós separamos e organizamos as palavras pela primeira letra, que é a letra inicial. Podemos organizá-la de acordo com a primeira letra de cada nome ou pela sílaba. Olha isso que a Pró colocou aí. Lagoa e lago começam com a mesma sílaba. A sílaba é quando a gente tem consoante e vogal. Nesse caso aqui, lagoa e lago começaram com a mesma sílaba inicial. Lá, sapo e sala. Sapo e sala começam com a mesma sílaba inicial. Sapo, pé e peteca também tem a mesma sílaba inicial, pé. Então, além de poder organizar pela primeira letra, você pode organizar também, dependendo da atividade do livro ou que a professora ou o professor faça para você, você também pode organizar de acordo com a sílaba inicial. Também existe outro tipo de segmentação. A segmentação em sílabas, que é separar. Você pega uma palavra e, de acordo com o que você fala, você separa em pedaços. Eu sempre ensino para os meus alunos a cantar pela boquinha. Você tem os dedinhos da mão e você tem a boca. O que você vai fazer? Aqui na pontinha do queixo, para não colocar o dedo na boca, que às vezes a gente está com o dedo sujo, tá bom? Então, não é na boca que você vai colocar os dedos. É aqui no queixo, ó. Todas as vezes que você abrir a boca para falar uma sílaba, bota um dedinho aqui. Olha só o que a prova vai fazer. O meu nome é Elida. Elida. Agora, olha só com a ajuda dos dedinhos como é que fica fácil. Elida. Quantas sílabas tem o nome da prova? Três sílabas. A gente vai precisar falar mais devagar e usar os dedinhos para contar cada vez que nós abrimos a boca. A palavra é sapo. Como nós separamos sapo? Sa-o. Sapo. Então, a gente vai precisar separar o sapo em dois pedacinhos. E quando você ouve a sílaba, você sabe quais são as letrinhas que vão estar nele. Precisa atenção. Sa-o. 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 Olha só. Viu? Sa-o. Quantos pedacinhos nós tivemos ali? Não foram os mesmos que nós contamos aqui no queixo? Isso aí. Lava. La-a. Olha o dedinho de novo. La-a. Va-a. Mora. Mo-a-a. Chulé. Chulé. Pró, mas aí é com C. Mas o CH tem som de X igual a chiclete, chinelo, chácara. Tem som de X o CH. Saco, lava, mora e chulé. Tem duas sílabas cada uma. Foi a quantidade de vezes que eu e vocês aí em casa abrimos a boca. Sá-o. Lá-a. Vá. Mó-a. Chulé. Chulé. E a próxima, deixou esse pedacinho em branco, porque existem palavras muito pequenas. Como pé. Olha quantas vezes você abriu a boca. Pé. Apenas uma vez. Pé tem uma sílaba e a gente não precisa dividir as duas letras. As palavras podem ser transformadas em palavras novas. Você sabia que nós podíamos e podíamos e podemos transformar a palavra sapo em outras palavras? Com as mesmas letras ou usando algumas letrinhas para modificar. A palavra foi sapo. Sopa. A própria trocou as lojas de lugar. Sapo. Sopa. Continua com duas sílabas. As consoantes são as mesmas. Mas a palavra é nova. Sapo. Sala. Solo. É solo. Solo é o som que a gente pisa. Certo? Então, a partir da palavra sapo, nós temos três palavras novas. Sopa. Sala. E solo. Olha só, mais uma palavra nova. A sola do sapato. Podemos trocar algumas letras e formar palavras. E isso é muito legal. Porque você vai descobrir que uma mesma letrinha pode estar presente em várias outras palavras. E uma mesma sílaba vai estar presente em outras muitas palavras. A prova ainda separou a música que nós cantamos. A palavra mora e a palavra chulé. Nós vamos agora fazer a mesma coisa. Formar palavras novas trocando letras. Nós trocamos apenas uma letrinha e formamos quatro palavras novas a partir de uma única palavra. A palavra mora. Chulé. Chute. Aí a gente vai tirar o acento, tá bom? Chulé. Ó, a boca, o som do é. Chulé. O som é bem aberto, você tem que abrir mais a boca. Por causa daquele tracinho ali em cima, que a gente chama de acento agudo. Chulé. Olha, chute. 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 Parece com mim, mas não é. É a alentinha azul. Vamos ver uma outra palavra que tenha chu... Vá. Olha, mudamos duas letras e transformamos chulé em chuva. Olha, a própria esse pé para a gente transformar é a palavra pequenininha, mas tem como a gente transformar em novas também. Primeira palavra, lava. Primeira palavra, lava. Dava. Leva. Lata. Cava. Quatro palavras novas. Cama. Cama. Lama. E em pé, nós formamos a palavra Pá. Aquela instrumento de pegar terra, pegar lixo, né? Do pedreiro, do agricultor, da dona de casa. Nós formamos a palavra Pá. Tem mais alguma palavra que tenha como a gente trazê-la aqui, modificando a letra P ou a letra E? Pó. O pãozinho que fica em cima das coisas, aquela farinha bem fininha. Então, com a palavra P, nós formamos duas palavras mudando a última letra. E se nós mudarmos a letra P pela letra F, nós teremos fé, uma palavra também muito pequenininha. Como foi no início da aula, nós aprendemos, na música do chaco na beira do rio, a segmentar palavras. Também, vimos como segmentar a palavra em sílabas. Vimos como separar pela letra inicial, pela sílaba inicial. Podemos também trocar letras e fazer palavras novas. Você pode fazer isso o tempo todo, até bem complicado. Agora, nós vamos trabalhar com a segmentação das palavras sempre de uma frase. A própria oceana é semática, tá bom? E a frase está ao lado. Vocês conseguem entender o que está escrito nessa frase? Certo que a imagem ajuda. Você já pode entender mais ou menos o que a frase está dizendo. Mas, você consegue ler e entender do jeito que a frase está escrita aí no slide? Não, nós precisamos segmentar as palavras do nosso texto. Eu já coloquei esses piquetizinhos, que são os espaços que eu e você, quando escrevemos no caderno, no livro, deixamos entre uma palavra e outra. E agora, nós vamos encaixar as palavras nesses espaços em branco. Olha só. A professora canta com os alunos. Olha a diferença da frase como a própria oceana foi escrita primeiro e agora com os espaços marcados. A professora canta com os alunos. Todas as vezes que vocês escreverem no caderno, em uma folha de papel, seja bilhete, seja uma lista, um recadinho, um convite ou atividade, precisa lembrar que entre uma palavra e outra, você precisa de um espaço. Eu costumo fazer com os meus alunos o espaço ou do dedo mindinho ou do palito de picolé. Na sala, eu tenho lá, vocês já viram aqui também em sala, que a sala tem vários palitinhos dentro de uma caixa de madeira. Até os meus alunos se acostumarem com esse espaço, eles usam o palitinho de picolé entre uma palavra e outra, conforme eles vão falando. Olha só. A palitinha. Professora palitinha. Canta palitinha. Com palitinho. Os palitinhos. Alunos. Aí, eles param. Sabe por que eles param? Porque no final da frase, tem um ponto final. Isso significa que ali não precisa do espaço. Esse jeito de a gente trabalhar na sala de aula com palito de picolé ou com o dedo mindinho, ajuda muito a vocês entenderem que esse espaço é muito importante para vocês, e para nós, professores, responsáveis, entendermos o que vocês preveram. Vamos praticar mais um pouco? Vamos lá. E agora, uma música que eu gosto muito. O cravo e o cravo e a raiva. Da mesma forma. A pró colocou desse jeito. Para que vocês aí em casa possam entender que tem o espaço entre as palavras, fica impossível de a gente ler e entender, mesmo sabendo que o texto é conhecido. E aí, vamos lá, quem conhece a música, o cravo e a roda. Todo mundo conhece, sabe contar de cor, porque, ó, no cantinho de roda, é fácil de memorizar. Mas, na hora de escrever, a gente precisa, não é de lembrar de memória, a gente precisa entender que a língua é a ferramenta de comunicação entre as pessoas. E nós precisamos dessa reguinha de separação entre palavras, de separação de sílabas, que aqui na nossa comunicação escrita, a gente tenha sucesso de quem pegar para ler, compreender o que nós escrevemos. Aí, está escrito assim. O cravo ficou com a roda debaixo de uma pancada, o cravo saiu ferido e a roda foi despedaçada. O cravo ficou doente, a roda foi visitar, o cravo teve um desmaio e a roda foi estar chorando. Se você prega o senhor despedaçado, a pessoa vai ler assim, ela vai tendo muita dificuldade para entender o que está escrito. E agora? O cravo brigou com a roda debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a roda despedaçada. Olha aí o passante do espaço. Aqui já está sem os pedacinhos. No seu caderno, não vai ser um espaço tão grande, certo? Entre uma palavra e outra. Olha o exemplo que a Prodeu, que ela faz com os alunos dela. O dedo lindinho ou o palitinho de picolé. Aí, o slide está bem grande, que é para que todos vejam bem nítido que precisa desse espaço. O cravo ficou doente e a roda foi visitar. O cravo teve um desmaio e a roda foi-se a chorar. Os espaços deixam que a gente possa cantar, falar e até entoar as rimas com mais vida. Quando a gente lê rápido, não tem vírgula, não tem rima, não tem verso, não tem estrofe, não tem a melodia e não tem o ritmo. Por isso, que a segmentação das palavras nos textos escritos e nas pragas são muito importantes. Olha só, o cravo ficou doente e a roda foi visitar. O cravo teve um desmaio e a roda foi-se a chorar. Você compreende perfeitamente que foi assim. Entendendo o som das leis. Isso aqui, a gente vai ter com mais profundidade e com mais... A Prodeu está puxando o pezinho de vocês, bem lá pra frente. Mas como nós falamos palavras com mesmas letras na primeira música do faro e da roda, a Prodeu trouxe isso aqui somente pra vocês entenderem. As letras do alfabeto, elas têm som. As consoantes têm o som do nome. B, C, D, F, G, K, W, X, Y, Z. Pronto. Quando elas estão sozinhas, a gente fala o nome delas. Mas quando elas estão acompanhadas das vogais A, E, I, O, U, produz um som diferente. O som é sírobo. A letra C, C, A, K, C, O, O, C, U, U. O C tem o som da letrinha K. Quando o C está ao lado da vogal E e da vogal I, tem o som de C. S, C, 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 C. A letra S no começo das palavras. Tem o som de S. Sá, sé, si, só, su, tipo, sopa, fapo, selo, sino, suco. E entre as consoantes ou depois das consoantes, tipo, pin, sá. Você sabe que é um S, mas quando a letrinha S está no meio de duas locais, tem som de D, mesa, casa, rosa, riso, risonete, certo? Lá na frente, bem lá na frente, nós vamos trabalhar essas regrinhas melhor. Por que eu trouxe? Porque sapo e rosa tem a letra S, só que com o som diferente. Vamos lá. Olha essa estrope da música O Cravo e a Rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. E a Pró colocou esse pedacinho aí para você ver. Essa é a cabelinha. O C, com som de K. Cravo com o S, com som de L. Saiu, sacada, despedaçada. E o S, com som de Z, rosa. E se você olhar na tabelinha que a Pró colocou, o S, com som de S, está no início da palavra ou entre letras diferentes. Entre uma vogal e uma consoante ou entre duas consoantes. Mas a letrinha S, entre duas vogais, vai ter o som de Z. Agora, voltando ao nosso texto, O Cravo e a Rosa. Nós vamos pintar as palavras onde o S tem o mesmo som da imagem. Qual é a primeira imagem? Uma rosa. Eu estou olhando a palavra. Raspa, riso, resto, rosane, renilson e isabel. Onde a letrinha S tem o mesmo som de rosa. Vamos ver? E agora, a letra C, que tem o mesmo som do nosso cravo. Olha as palavras. Crista, gente, é aquilo que tem na cabeça e no papo das aves. Tem uma pelezinha vermelha na cabecinha da galinha, do frango, do peru. Aquela partezinha vermelha é a crista. A crista do galo, a crista da galinha, do peru, certo? Não é capaz de escrever o nome cristã errado, não. É crista da galinha mesmo. Então, vamos ver quais são as palavrinhas que tem o mesmo som da palavra cravo. Gostei na palavra cravo. Costa, casa, cuspe e crista. Viu como é importante a gente aprender o som das letrinhas? Ainda sobre a cantiga, o clave e a rosa. E agora nós vamos segmentar ou separar as palavras que estão escritas aqui em sílabas. E nós vamos fazer duas cantagens. Uma de sílabas e outra de lês. A palavra é rosa. Lembra, ó, dos dedinhos no queixo. Vamos ver quantas sílabas tem? Rosa. Olha como separa a rosa. Rosa tem duas sílabas. Rosa. Rosa. E tem quatro letras. R, O, S, A. Rosa. A próxima palavra é cravo. Cravo. Cravo tem quantas sílabas? E quantas letrinhas? C, R, A, Z, O. Agora a palavra debaixo. Vamos falar a palavra inteira de novo? Debaixo. E agora a gente vai falar pausadamente, acompanhando com os dedinhos no queixo. Debaixo. Três pedacinhos. Quando você fala pausadamente, você pode observar que você vai entender as letras que vão em cada sílaba. A sílaba BAI. Olha só. De-baixo. Dá para você saber quais são as letrinhas. E debaixo tem três sílabas. E sabe quantas letras? Sete letras. D, E, B, A, I, X, O, Sete. Sacada. Sa-ca-da. Olha a quantidade de sílabas. E quantas letras? Sa-ca-da. Ferido. Ferido. Três pedacinhos. Três sílabas. Olha quantas letrinhas tem, hein? Ferido. Isso. Seis letrinhas. A palavra doente. Fala o nome doente aí. Isso. Agora vamos falar pausado. Do-en-te. Três sílabas. E quantas letrinhas? Isso mesmo. E agora a palavra chorar. Olha aí de novo o som do X. Vamos ver como nós conseguimos separar o nome e chorar? Dois pedacinhos. Duas sílabas e seis letras. Deixa eu falar aqui outra coisa. Todas as vezes que tiver a letrinha R no final, você tem que pronunciar mais forte. Olha só. Chora é assim. A menina chora. Mas aqui é chorar. Ela quer chorar. Olha. Faz um barulhinho lá no céu da boca. Chorar. Percebeu? Isso. A gente precisa aprender a falar as palavras corretamente. Investigando o texto. Eu amo essa música. A minha avó cantava pra mim quando eu era pequena. Leia o texto abaixo e responda as questões. Se essa rua fosse minha. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua tem um bosque. Que se chama, que se chama, solidão. Dentro dele, dentro dele mora um anjo. Que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, é porque, é porque te quero bem. A prova ama essa música. E esse texto, nós vamos utilizá-lo nessa atividade de agora. Qual é o nome desse texto? Eu vou voltar o slide pra você ver. Olha só. O título do texto, geralmente, Na sua grande maioria, O título do texto está lá em cima. Acha aí o título do texto pra mim. E isso, muito bem. Então, vamos voltar pra responder. Qual é o título do texto? Se essa rua fosse minha. A pró não leu o texto. A pró cantou o texto. E se a pró cantou o texto, Ele é que tipo de texto? Ele é uma cantiga popular, Dentro do gênero, Música. Isso mesmo. Onde a gente pode encontrar Essa informação lá no texto? Vou voltar no slide. Olha só. Se essa rua fosse minha, E embaixo do texto, Está escrito, Cantiga Popular. Viu como é fácil encontrar As informações no texto? O nome do texto, o título. Se essa rua fosse minha, Ele é um tipo de texto, Cantiga Popular. E nós tivemos essa informação No próprio texto. Agora, nós vamos marcar Um xizinho, Apenas um, Na opção verdadeira. Tem a frase E tem um pontilhado. Esse pontilhado, Está faltando uma palavra. E nós vamos marcar o x, Na palavra, Que completa o verso da cantiga. Se essa rua fosse minha, Se essa rua fosse minha, Eu mandava lapidar, derrubar ou ladrilhar? Isso mesmo, ladrilhar. Ladrilhar, ladrilhar é colocar ladrilhos. Um piso bem bonitinho. Próxima chave. Nessa rua tem um... Nessa rua, nessa rua, tem um bosque. Isso, não é muro e nem é poste. Nessa rua tem um bosque. Dentro dele mora um mago, Mora um duende, Ou mora um anjo? Dentro dele, Dentro dele, Mora um anjo. Isso mesmo, parabéns. Vamos continuar entendendo o texto. Agora, nós vamos ter uma cruzadinha. Horizontal é assim, Deitadinho, tá bom? Nesse sentido. E vertical, É nesse sentido inteiro. Tudo bem? Então, Vamos começar pela número um. Se ela é vertical, Está escrito cá embaixo, no esvade. Número um. Bosque que se... Como é a próxima palavrinha? Nessa rua, Nessa rua, Tem um bosque que se... Chama. Tem um bosque que se chama. Número dois. Dentro dele, Mora um... Quem é que mora? Lá no bosque da música. Isso mesmo, Mora um anjo. Número três, Está na oreja, Está deitadinho. Olha só. Se essa rua fosse... Se essa rua fosse... Se essa rua fosse... Minha. Isso mesmo, Se essa rua fosse minha. O número quatro. Dentro dele, Mora um anjo que... Lembra aí da cantiga? O que que o anjo fez na música? Isso mesmo. Muito bem. O anjo... Roubou... Roubou... O coração de alguém. E se essa... Essa fosse minha. Lembra aí do título do texto. Qual é o título do texto? É se essa roda fosse minha. É se essa rosa fosse minha. Ou se essa... Muito bem. Se essa rua fosse minha. A próxima é... Dentro dele mora um anjo. Isso. Não, não, não. Dele mora um. Tem uma palavrinha antes de dele. Que vai completar a nossa cruzadinha. Se você observar bem os escritos aí. Tem a resposta. E a pró lê o inteiro também. A pró já deu a resposta. Dentro. Isso. E a última palavrinha. Nessa rua tem um. Tem uma palavra. Que começa com a letra B. E tem a letra U. E nessa rua tem isso aí. O anjo mora lá dentro. Onde é que o anjo morava? Muito bem. O bosque. E nós completamos a nossa cruzadinha com as palavras do nosso texto. Seguindo as orientações que estavam aqui na atividade. Nós vamos voltar à parte de compreensão do texto. Na hora da cruzadinha. A prova é uma dica do que o anjo roubou. O que o anjo roubou? O anjo roubou um colar? O anjo roubou uma forneta? Ou o anjo roubou um coração? O que foi que o anjo roubou nessa cantilha? Isso mesmo. O anjo roubou um coração. Agora, nós vamos fazer um trabalho de procurar no texto. Todas as vezes que a gente estiver trabalhando com o texto. E falar bem assim. Encontrem o texto. Você tem que voltar no texto e procurar lá as palavrinhas que a pessoa está pedindo. Está bem? Então. Encontre no texto. Palavra com três sílabas. E encaixe nos quadradinhos. Vamos procurar as palavrinhas. E vamos encaixá-las aqui. Aqui já tem três espaços. Bem certinhos para você encaixar as palavras. Mas você não pode esquecer de falar a palavra. Pausadamente. E com o fio dos dedinhos. Todas as vezes que abrir a boca. Você fazer a marcação. Certo? Olha só. Eu vou dar um exemplo ali do nome corneta. Olha só. Corneta. Olha como ajuda. Você já sabe. E também vai saber as letrinhas. que vão estar dentro daquela sílaba. Combinado? Então vamos lá. Procurar no texto. Palavrinhas. Com três sílabas. E encaixar nos quadrinhos. Olha a primeira palavrinha. Fala o nome pedrinhas. Isso. Pedrinhas. Agora vamos separar. Pedrinhas. Isso. Quando você faz isso. Você consegue ouvir. as letras que estarão dentro daquela sílaba. Próxima palavra. Solidão. Fala o nome solidão. Solidão. Ótimo. Agora vamos falar pausadamente. e usando os dedinhos. Solidão. Solidão. Isso. Brilhante. Fala o nome brilhante. Isso. Brilhante. Agora vamos usar a separação. Com os dedinhos e a boca. Brilhante. 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 Muito bem. Nessa hora, principalmente as sílabas que tem muitas vezinhas, como essa, você tem que falar mais devagarzinho e com atenção. Olha só. A prova vai repetir. Brilhante. 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 Próxima palavra. Coração. Fala coração. Falou? Pronto. Agora devagarzinho e usando os dedos. Coração. Então, a última palavrinha é roubaste. Vamos lá? Fale roubaste. Agora vamos separar? Roubaste. Mesmo que a atividade já esteja com um quadradinho com a quantidade de sílabos, é muito importante que você fale a palavra inteira. Fala a primeira palavra. Depois você vai repetir a palavra. Pausar. Devagar. E com a ajuda dos dedinhos, vai poder contar quantas vezes você abriu a boca para falar aquela palavra. Lembra que eu dei o exemplo do meu nome? Meu nome? É, Lida. É, Lida. Certo? Muito bem. Vamos continuar. Ó, minha atividade. Como nós abordamos o tema lá no início. Vamos formar palavras novas com essas palavras que estão aí. Só que a pró não quer que mude as outras leisinhas. Nós vamos mudar apenas a letra inicial. A primeira palavra é rua. Rua. Isso mesmo. Quais outras palavras você conhece que fariam rima? ou que são parecidas com rua? Ou que são parecidas com rua? Fica aí. Vamos lá. Sua. Tua. Aqui, vou deixar aquela repulsa. Nós temos a palavra para. Para. Mudando a letra inicial, nós temos a palavra cara. E nós usamos a letrinha C. Olha ali, ó. A palavrinha que apareceu. Esse astro que nos ilumina a noite. Que deixa o céu bonito. Qual é o nome dele? Isso mesmo. Lua. As letras são praticamente idênticas. Mas nós vamos formar palavrinhas novas mudando. A letra inicial, ou a letrinha no meio das palavras, ou a letrinha no final das palavras. A mesma coisa com a palavra para. E nós já formamos uma nova palavra. Trocamos a letra P pela letra C. E nós formamos a palavra cara. Agora, trocamos a letra P pela letra V. Ficou que palavra? Isso mesmo. Vara. E agora? Trocando a letra P pela letra F. Nós formamos a palavra rara. Isso mesmo. Parabéns a você que conseguiu acompanhar e formar novas palavrinhas. E se você conseguiu formar outras palavras que não foram essas que a Pró colocou aqui, você pode escrever aí no baixo passo. Pode botar no comentário qual palavrinha você conseguiu formar a partir dessas aqui. Por hoje é só. Agora você poderá realizar suas atividades em casa. E não esqueça do que nós estudamos hoje. Nós estudamos segmentação das palavras nas frases. A gente precisa ter um espaço entre as palavras escritas num texto. No texto, na música, na frase, no bilhete. Nós precisamos daquele espacinho em branco. Se você ainda não consegue fazer, faça como a Péu falou. Faça a marcação com o dedinho, um palito de picolé. Fecha para que você tenha o espaço entre as palavras. Fecha para que quem pegar o que você escreveu possa ler e entender. Nós também estudamos agora nesta aula a segmentação de palavras em sílabas. Nós temos as palavras e podemos dividi-las em pedacinhos menores. A palavra rosa. Ró-da. Nós vimos que as palavras são formadas por esses pedacinhos. E nós podemos pegar uma palavra inteira e também dividi-las nesses mesmos pedacinhos. E não esquece da dica. Fala pausada e usando os dedinhos. Nós entendemos os sons das letras e vimos que mudando a letra, muda o som da sílaba e muda a palavra. E formamos também palavras novas a partir de palavras dos textos estudados. Entendendo a atividade que está aí na sua casa. O texto é a música O Cravo Fregou com a Causa. O texto está aí. Nós já trabalhamos ele no início dessa aula. Já cantamos. Então a pró não vai lê-lo de novo. Você vai ler em casa com a ajuda de alguém. O irmão mais velho do seu responsável, quem estiver aí. Lembra da dica da pró. Toda vez que falar assim, vamos entender o texto, você tem que procurar a resposta no texto, tá bom? Quem brigou com a rosa? Escreve o nome de quem brigou com a rosa. O cravo e a rosa brigaram onde eles estavam brigando. No lugar que tem lá no verso, dizendo direitinho onde foi que eles estavam brigando. Quem foi que desmaiou? Quem foi que teve lá no desmaiu e passou mal e desmaiou? Foi o cravo ou foi a rosa? Volta no texto, procura direitinho onde está e coloca o nome de quem desmaiou. Quem ficou chorando? E agora, de olho na escrita. Agora você vai praticar o complemento. Você vai colocar o complemento das frases. Nós separamos as nossas palavras em sílabas e separamos as palavras dentro do texto, para ter um espaço. Agora, de acordo com o que nós estudamos e com o que você leu no texto, você vai completar com a palavra. Lembra que precisa de um espaço, tá bem? Ali tem o cravo brigou com a... Para você escrever essa palavrinha, você vai precisar deixar o espaço. Entre a palavra que estaria escrita e a que você vai escrever. Debaixo de uma... O cravo saiu e a rosa. Todas essas palavras para completar. Aqui, os espaços em branco estão no nosso texto. Mas o que você não pode esquecer é de deixar um espaço. Da última palavra escrita na atividade, para aquela que você vai fazer com a sua letrinha. Escreva a sequência abaixo de forma correta. Aí, estão as palavras todas grudadinhas. E você vai utilizar a separação entre as palavras. Ali tem... O cravo... O cravo... O cravo ser de Kindermal. Como fica essa frase do jeito que nós estudamos hoje? Como vai ficar? Isso. Pode usar o palitinho, pode usar o dedinho. Ou, se você já souber, você pode escrever normalmente. Ok? E essa última questão é sobre separação entre as palavras. Olha a dica aí que a Carol colocou. Separar utilizando a nossa boca e os nossos dedos. Não vai falar correndo. Você vai falar pausadamente. Então, ali tem o nome despedaçado e já foi separado em fila. Olha o nome. Despedaçado. Para separar daquela forma certinha, olha só. Des-pe-da-ça-da. Olha quantos pedaços tem essa palavra. Você vai fazer a mesma coisa com as outras palavras. Cravo, rosa, ferido e pacaco. Um beijão e até amanhã.